Ele tá falando aqui, ó, o Magrão SM perguntou Estou com dificuldades em fazer hard trap Você pode nos passar algum conhecimento sobre, melodia, etc? Mano, hard trap é o seguinte Primeira coisa que você tem que ter em mente antes de fazer um hard trap é tipo Que tipo de hard trap vai ser? Vai ser um hard trap onde só tem heroate e percussão? Vai ser um hard trap onde tem uma melodia de piano? Alguma coisa do tipo? Você tem que sacar onde é que você quer ir, mano Tá ligado? É a mesma coisa que eu tava falando agora Tipo, o poder da referência, tá ligado? E aí o que você vai setar depois, mano? Você tem que setar a escala musical antes de você começar, tá ligado? Então, pô, eu vou fazer esse hard trap numa escala menor Uma escala menor, uma escala menor harmônica, tá ligado? É interessante você usar as escalas menores Porque geralmente hard trap tem uma vibe mais sombria E a escala menor traz essa vibe sombria Então anota aí, escala menor já começa pra fazer a melodia, tá ligado? Aí você começa a fazer a melodia, se você quiser botar um piano da hora Faz a melodia simples, que seja repetitiva Mas que você consiga variar alguns pontos, tá ligado? Não precisa ser tudo igual Beleza? E aí você vai montando essa melodia Depois você monta o Hero 8 Baseado na melodia, tipo Se na melodia tá tocando tal nota No Hero 8 tem que tocar naquela nota ali Mais ou menos ao mesmo tempo, sacou? É interessante que seja assim Ou então você coloca só na tônica da escala Se a escala é em Ré Bota só o Zero 8 tudo em Ré Ou se a escala tá em Sol Bota o Zero 8 em Sol Se a escala tá em Dó Bota o Zero 8 tudo na nota Dó Que aí você vai fazer com que ele sempre esteja afinado, beleza? Outra coisa que você pode fazer, mano É basicamente isso Distorção do Hero 8 é muito importante A seleção do timbre do Hero 8 tem que ser o Hero 8 mais distorcido que você encontrar Se você quer fazer um bom hardtrap, mano Tem que ser um bagulho bem distorcido Ah, Monte Cristo, mas eu não tenho um Hero 8 distorcido Isso o que é que eu posso fazer, mano? Pega uns plugins tipo Effector Que é um plugin nativo FL Fruit Distort, tá ligado? Que ele é uma distorção do próprio FL Studio Fruit Loops Então, mano, tem várias possibilidades Você aprende a fazer essas distorções Tipo, eu já fiz isso várias vezes, inclusive, no YouTube Ao vivo pra vocês Então é basicamente isso, mano Não tem muito segredo fazer hardtrap, velho Se você ouvir bastante, você vai sacar as nuances do estilo E você vai começar a entender mais ou menos a vibe Beleza? Tchau, tchau